Ela te postou assim, agora eu tô acordando cedo e tal, 10 horas da manhã. Aí o rapaz, nossa, o cedo da Deolando é 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu já tenho passado tanto estresse. Falei, cada qual não sei o cada qual. Pra mim eu estou madrugando, vamos cuidar da vida de vocês. E você acorda às 10 mesmo indo dormir às 5? Sim. Mentira. Acordo. Acordo não, me acordam. E eu não quero que ninguém fale comigo, mas eu estou lá com o olho aberto. Eu odeio falar com as pessoas quando eu acordo. Oi, bom dia, só se for pra você. Pra mim, não é de bom dia. Maravilhosa. Amiga, você não ia me suportar então. Tipo, nós duas no BBB, você ia ser inimiga. Vou se acordando cedo, toda alegre dançando e esquece. Vai, viu, Gira, vai pra um lado, eu vou pro outro. Eu olho pra você e falei, bom dia, tá? Você entraria no BBB? Ai, não sei. Falar que nem Carlinhos Maia, rica, pagar pra ser humilhada. Amiga, mas você já pensou então? Porque você tá falando, não sei. Isso é uma coisa, tipo, se você forçar ali, acho que você iria. Porque o BBB, realmente, eles acordam lá, a galera com música. Você ia acordar realmente dançando, amiga? Ela ia acordar, tipo, cala a boca pra você. O problema é você mostrar seus defeitos e imperfeições. Cara, eu posso não gostar de uma pessoa, Virginia, e ficar quieta. Mas minha cara responde por mim. O olho vai tirar na testa, a boca vai fazer assim. Cara, eu vou mostrar alguma coisa. E assim, a pessoa aqui fora pode estar amada e eu não. Eu já vou me lascar, porque ali eu não gostei. Isso. Entendeu? É esse o meu medo também, o meu receio. Tipo, por exemplo, no BBB passado, se eu estivesse lá, e se meu jeito não batesse com a Juliette? E se eu estivesse em outro grupo que tava sem mamar? Ah, mas eu acho que você batia assim. Agora Carol com o carro. Não, Carol com o carro. Não, lá. Naquela hora, naquela hora. É igual a fazenda. Aí você vai pra fazenda. Aí liberaram, cuspe na cara. Viado, você cuspe na minha cara. Eu mato, eu saio de lá presa. Não tem condição, não. Amiga, não. Você mesmo se prende? Oxe, eu quebro. É cadeirada, é baldada, não fica não. Mas a fazenda eu não iria não, porque, enfim, eu nunca assisti. Não é uma coisa que eu, tipo, nunca acompanhei. Agora o Big Brother eu sempre acompanhei. Você acredita que eu acho a fazenda mais minha cara do que eu? Barraco, barraco. Você ganharia fazenda. Você é barraqueira, Vi? Eu não sou barraqueira, mas eu não levo desaforo pra casa. Eu dou um boi pra não entrar na briga, mas pra não sair eu dou a fazenda inteira.